Mariazinha, cheguei! Vamos brincar até cansar? Poxa, você plantou uma floresta aqui, hein? São feijões. É pro meu trabalho de ciências. Eu tenho que terminar hoje, por isso que eu não viajei. Ah, eu adorava plantar feijoenzinhos quando eu era criança. Não tá na hora de fazer uma pausa? Pra que essas coisas? Pra gente brincar, ué. Eu não posso brincar, eu tô estudando. Claro que pode! Aliás, deve. Sua mãe me disse bem assim. Faz essa menina brincar, pelo amor de Deus. Mais tarde, quem sabe? Mais tarde quando? Em uns cinquenta minutos. É o tempo até encerrar esse ciclo de observação. Essa é a Kátia, minha boneca agricultora. Lari, lala! Que tal colher um pouco de feijão pra fazer uma feijoada? O que acha, Maria Cebo... Hã? Aonde ela foi? O que você tá fazendo? Esse computador não é do seu irmão? Eu preciso de um mais potente pra acessar os dados do relatório. Nenhuma criança existe um gatinho fofo como você. Vamos, Mingau. Se você brincar com ela, eu deixo você dormir amanhã um dia todo. Surpresa! Olha quem veio brincar com a gente! Oh! Magali, toma cuidado com esse gato! Relaxa, o Mingau é muito comportado. Olha! Acho que ele também quer participar da sua experiência. Ai, que fofinho! Quer dizer que você gosta de ciências? É o sistema de irrigação que eu construí. Esse tanque tá ligado a esse motor, que leva a quantidade exata de água pra cada um dos pés. Engenhoso, não é? Miguel! O que você bebeu? É água potável. Ufa! Ele sempre faz isso. Não! A fumaça vai intoxicar as plantas! Espera! Pode ser perigoso. Eu vou resolver. Não!